Fala aí, turminha, tudo jóia? Então, hoje eu tô com essa televisãozinha aqui, galera, o Filco PTV24N92D Já coloquei na tomada o LED vermelho que já tá aceso Aperto o Power Deixa eu pôr ela escorada certinho na parede aqui Beleza, aperto o Power, a luzinha aqui apaga, né? Do stand-by apaga Só que não dá nada, turma Mas, acendendo o flash aqui do celular, que vai dar pra ver Uma letra lá, ó lá, sumiu O Ozinho Só que tem que acender o flash do celular aqui pra poder ver lá Quer dizer, tá ligando e dando imagem, só não tá acendendo a tela Eu acho que é LED Então, vamos desmontar aqui, turma, pra ver se é LED mesmo ou não, hein? A maioria das TVs que dá isso é LED Mas vamos confirmar essa aqui, vamos ver se tem alguma surpresa nessa TV Beleza, turma, que eu tirei os parafusos aí, tem que dar uma forçada aqui na lateralzinha pra destravar um lado, destravar o outro A placa fica grudada na tampa, mas por enquanto eu quero só o fiozinho aqui dos LEDs, ó Vou pegar o testador aqui Já vou injetar a tensão aqui nos LED Eu acho que é, tomara que seja, porque eu até já fiz pedido dos LEDs, ó Negativo, positivo Aí, deixa eu ver aqui Se deu consumo, ó, não deu consumo Eu pus preto com preto, vermelho com vermelho aqui, não deu nada Então, me invertei Também não deu nada, turma Então, injetei tensão nos LEDs, não deu nada Então, é LED mesmo Mas, pra quem não tem, cuidado com esse cabo, Márcio E, pra quem não tem o testador, turma, tem que ligar a TV e medir aqui, ó Nos pinos LED mais e LED menos, pra ver se tem tensão Deixa eu tentar fazer aqui Coloca aí, meio que na parede Talvez a pessoa não tenha um testador pra testar aqui os LEDs Que é bem mais prático, né, turma Já testou aqui, não deu consumo e não acendeu Então, é LED Nem precisaria de eu testar a tensão ali Mas, quem não tem Vou pegar o multinho pra gente testar Eu coloquei na escala de tensão contínua ali Corrente contínua, turma Ó, deixa eu pôr o cabo aqui Deixa eu pôr o cabo E aí, aqui tem LED mais, LED menos aqui Então, eu vou pôr LED mais, LED menos Aqui, seguro com a mão Porque eu sou meio ruim pra segurar com a mão Plugando a tomada Já tem que dar uma tensãozinha aqui, ó Já deu uma tensãozinha Ó, eu vou ligar a TV A TV já tem que dar uns 30 Nem sei quantos volts dessa placa Ó, escapuliu Olha lá, deu 62 volts, turma Deu 62 volts aqui Nos LEDs Então, por lógica Com multímetro Se tem 60 volts aqui Por lógico Os LEDs estão queimados Então, quando eu não tinha o testador Eu usava essa lógica Eu nem na placa eu mexo Então, vamos desmanchar o painel E trocar esses LEDs Have to get away from the Babylon Get away I know that we are leaving I know that we are leaving Leaving Babylon Leaving Babylon System, leaving Babylon Leaving Babylon Leaving Babylon System, leaving Babylon Leaving Babylon Oh, we are in Babylon I know that we are live and grow I know that we are in this city Go to the economy I know that we are in Babylon This is the time I know that we are over with this I know that we are in China We have no time to waste No more hesitate If we not leave today It coulda be too late 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 Levin Babylon Levin Babylon Eu ia fazer o vídeo acelerado aqui Depois eu ia explicar Eu gosto de pôr isso aqui Pra deixar ver com o jarretinho Não dobrar pra lá Porque pode dar linha na tela Quem me segue aí já sabe disso Então eu uso isso aqui Depois eu costumo passar os cartãozinhos em volta Pra ver se tá colado Depois eu ia explicar isso tudo Até que aqui não tá, mas aqui tá colado Essas duas esquinas tá colado Então eu já não fico insistindo com esse cartão grosso Então eu pego um raio-x aqui E vou tentar cortar essa cola aqui Tá bem nesse canto aqui E aqui é onde eu piri Então eu pego o raio-x E a gente tenta cortar essa cola Bem no talento aqui Porque Eu já quebrei um display Por causa que o canto aqui tava com cola Eu não quero quebrar isso não Então pro vídeo não enrolar Eu parei ele aqui Então eu só vou tentar cortar essa colinha aqui Com segurança, beleza? Já cortei a colinha aqui Com raio-x, né? Não tá lento E agora vamos tirar esse display Então Pequenininho Então eu acho que é menos arriscado fazer Dá ruim isso aqui Beleza Agora eu vou só tirar o ar aqui, turma Já corto Mostrando os LED Tinha quatro parafusinhos aqui, turma Já tirei isso Eu não fico Não filmei aquela parte Que eu tirando aquela folha branca Porque a câmera sempre embaça Quando tá filmando essa folha aqui Agora eu não sei que efeito é isso Chega com essa folha aqui A câmera embaça na hora Toda vez que eu vou fazer troca de LED Eu percebi isso Que essa folha faz a câmera embaça Quem sabe, entende de câmera e me explique Será que é o branco? A cor branca faz a câmera ficar atrapalhada? Ou seja Aqui tem uma fitinha segurando Eu vou puxar aqui também devagarzinho Só o tapa Pronto Vem tanto que aqui tá sujo, turma Por isso que nunca coloca essa parte lá em cima da outra Pra você parar Se não suja aqui lá e fica ruim Vou pegar o testador de novo Pra gente ver aqui Qual regra que tá queimada Beleza? Vou injetar aqui mais e menos Deu nada Essa régua aqui tá boa Então é essa aqui que é o problema Talvez o cliente Ah, mas eu mesmo quero arrumar a minha E tal Tem gente que troca só o LED aqui Que tá queimado Mas eu acho que não é vantagem não Porque Porque dá pra ir testando um por um Por que que não é vantagem? Porque pode ser que os outros LED já tá meio cansado E pode ser que Troca só que tá queimado Passa dois meses Uma semana Não sei Aí volta o defeito Ele tem que desmontar tudo de novo Aí é encrenca Será que não tem nenhum É o último aqui Então aí Com esse teste eu sei que esse LED tá queimado Mas Eu vou trocar todos Todas as duas reguinhas Eu vou pôr nova já Porque aí já evita Beleza Bem embaladinho aqui LEDzinho de 3V Reguinha de alumínio Só medir aqui Pra ver É virado Já gelei o peito aqui Eu vi que o conector tava diferente Meu Deus Mas nem não Tava virado Mas é meio amareladinho Em vista da original Mas não é porque é usada não Deve ser o material mesmo Essa TVzinha aqui Não tem nem pra onde Discipar o calor Porque essa tá parafusada No plástico E a reguinha original Também é de alumínio Certo Fazer o que né Eu vou parafusar isso aqui Certinho E já volto com o teste Pra ver se Quantos volts Essa régua Consolta Pra gente depois Ir lá na placa Lá Dar uma mexida Pra baixar um pouco A tensão dos LED Pra ver se Dura muito usando Beleza Vamos injetar aqui Que eu acho que já acende As duas Deu 19 Não acendeu as duas não Então deixa eu pegar Tudo aqui 38 volts 38 volts É o que a gente precisa Para os LED acender Se lá na placa Estiver dando ali Uns 40 42 A gente tenta baixar A próxima de 38 É essa tática Que eu uso Beleza Mas aqui já vi que tá Que os LED Tá tudo funcionando Então Acho que não vai ter Surpresa nessa aqui Não Pronto Pré montei aqui Câmera Embaçada Vamos pôr telinha aqui Com cuidado Sem tremer Parece que eu tô tremendo Tem que apertar umzinho ali Porque a cola tá grudando Aqui não tá deixando o display Ir pra frente Agora ele encaixou Observa bem Bem mesmo Se encaixou certinho Porque Tem um amigo meu Que quebrou a tela Nessa hora Tem umas borrachinhas Aqui Tem umas borrachinhas Aqui ó Que o display ficou em cima Da borrachinha Ele não viu É hora que ele foi Pôr o aro Então olha Cinco, seis vezes Essa borrachinha Vê se o trem encaixou Certinho Pra depois Tentar pôr o aro É Eu acho que o perigo maior Já Já passou Encaixa o ar Aqui Já vira ela Pra gente Testar a tensão Dos LEDs Pra ver se vai Ficar show De bola Ou não Essas pequenininhas É bom de trabalhar Melhor que Que as grandonas Sofriu Beleza Beleza Já pré-montei Aqui o negócio Então vamos Segurar aqui De novo Em mais e menos Colocar na tomada Rochar o power E ver quantos volts A televisão Vai fixar A tensão Ali Ligou Acendeu a tela Com 48 38 Já era o suficiente 3 volts A mais Então vou tirar Essa plaquinha Daqui Ver se eu consigo Baixar Pra 38 Vamos ver Antes mexer na plaquinha A gente espera Um pouco Pra ver se esse cara O capacitor Tá descarregando Ó Aparentemente Ele já descarregou Aqui ó Ó O capacitor Grandão Aqui já descarregou Rápido Então pode mexer Com segurança Se eu não tiver Me enganando Eu tenho até medo Quando esses trens Descarregam rápido Medir duas Três vezes Que nunca leva choque É 17 Descarregou Vou tirar a plaquinha Aqui Bora lá Pra bancada Ver Deixa eu tirar aqui Beleza Aqui já vi De cara Que tem uns quatro Resistor aqui Tudo em paralelo De baixo valor E perde o conector Dos led Costuma ser que Já vou tirar logo Dois E deixar só dois Pra gente ver o resultado Beleza Pronto Eu tirei Tirei daqui E já deixei Esguardado Aqui mesmo Ficou bonito Bora lá Testar Beleza Bora medir Ver quantos Vortes Caiu Coloquei Esqueci o cabo De novo Negativo Positivo Segura Coloca na tomada E aperta Power Ligou Acendeu Estabilizou em 39 Tá bom Tá bacana Isso aí Senão fica muito escuro A imagem Beleza Dois volts Tá ok 39 Abaixou um pouquinho Bora fechar E ver a imagem Como é que ficou Eu já conectei Aqui no notebook Pôs tela branca Pra gente ver a imagem Né Turma Tá ali Só que Ficou mancha Ali ó Ficou as manchas Que eu não encostei No lado de dentro Do display Agora eu não sei Se foi vacilo meu Encostei com a mão suja Ou se já tá Mas ficou bem sutil Na câmera Dá pra pegar mais Aqui a mancha O olho nu Não dá tanto não Mas Por isso a gente tem que ter cuidado Mão limpa Tudo Todo cuidado é pouco Eu fui com todo cuidado Mas mesmo assim Ficou mancha Agora Não vou abrir tudo Só pra mim ver Aquilo ali Né Alguma sujeirinha Mas eu peguei aqui Pelas laterais do display Não pus a mão por baixo Pode ser que o papel Amassou também Não sei Mas ficou bom o serviço Tirando aqui lá Só na imagem branca Eu explico que eu costumo Põe mais branca Porque nessas outras imagens Aqui fica Perfeita A imagem branca A gente consegue ver Se ficou alguma cagada A forte Né Assim que o cliente Vai ficar brabo Aqui não Aqui ficou só De leve Mas acontece É isso aí Então se esse vídeo Teve alguma dica De aproveitamento Aí Deixa o joinha Se inscreve Pra mais dicas Aí E até o próximo Pepininho Fui 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 Obrigado.